Aí, eu trouxe aqui duas dicas, que inclusive eu mandei pro Lara esses dias que ele tava fazendo o desafio, e eu falei, cara, tenta fazer isso aqui. Que foram coisas que surgiram ao longo do evento e que a gente não tinha planejado. Eu não vi Pedro Adão fazer, eu não vi ninguém falar sobre isso. A gente tinha criado um grupo no Discord, não deu bom, a galera entrava, não conversava, ficava o grupo paradão. E aí, enquanto eu fui fazendo o evento, a galera começou a falar assim, Matheus, abre um grupo do Facebook, abre um grupo do Facebook. E a galera falou assim, pô, se ele abrir um grupo do Facebook, eu reativo meu Facebook só pra entrar. E a gente foi lá e criou um grupo, cara. A gente nem divulgou quase 700 membros lá dentro. Assim, foi uma coisa que a gente fez, que não tava planejado, a galera pediu, teve gente que reativou o Facebook pra poder entrar na comunidade. E aí, aconteceu um segundo fenômeno. Que foi, a gente criou os quizzes, né, além das tarefas que as pessoas tinham, no final de cada uma das aulas eu criei um formulário pra pessoa preencher. Tipo uma pontuação, uma provinha que ela tinha que fazer. E aí essa provinha, dependendo do software que você usa pra fazer questionário, tem como você colocar pontuação. Então a pessoa respondeu certo, ela ganha ponto. Se ela respondeu errado, ela perde o ponto. E aí a galera começou a responder o desafio e começou a ir lá no grupo e postar. Falei assim, ó, fiz 100 pontos, fiz 100 pontos. A gente enchia de print no final de cada uma das aulas, assim, da galera respondendo. E teve gente que mandava com print de 80 pontos, que errou perguntas. Eu disse, cara, não, peraí que eu vou voltar lá e eu vou responder de novo pra ver o que eu errei. Ia lá e respondi. O cara falou assim, duas coisas que surgiram no desafio, que a gente não planejou, mas brotou. Qual que foi a ferramenta que você usou aí de pontuação, de quiz? A primeira que eu usei nos primeiros dias foi o respondi e depois eu mudei pro EA Forms. Foram duas, assim, no meio do caminho eu troquei de ferramenta. O respondi era mais simples, você cria lá e responde e tal, só que o EA Forms tinha umas funções a mais que você podia, tipo, liberar perguntas, baseado se a pessoa acertou ou não na anterior e tal. Respondi e nesse momento não tinha como fazer, acho que agora eles atualizaram, tem como. E aí a gente criou e a galera começou a postar no grupo do Facebook. Foi muito bom, porque a gente criou o grupo do Facebook no segundo ou terceiro dia, eu acho. E aí a galera agendava call, conseguia fechar contrato e corria no grupo do Facebook postar o print. E, cara, isso aqui de depoimento foi bizarro, assim, porque eu ia lá no grupo, 30 prints no dia que a galera tinha postado lá e eu ia lá na própria aula e falava, ó, grupo do Facebook, a galera acabou de postar, fechou o primeiro contrato de 10 mil, fechou o primeiro não sei o que de 3 mil, agendou 3 calls não sei pra quanto e, assim, a galera surtava porque foi espontâneo, sabe? Brotou e ter os prints da galera que teve resultado ao longo do próprio desafio foi bizarro. Tipo, não tem desculpa, cara. Tem gente que tá aí assistindo contigo e tá aí, ó, 10 mil, paga 2 métodas da LTV agora se for pra entrar. Aí os caras mandavam assim, pô, já garanti minha entrada no método da LTV e aí um printzão de um pix que ele recebeu, assim, de uma conta de fechar, um serviço, alguma coisa assim de funil. Então, a comunidade foi muito boa pra isso, sabe? A galera começou a postar print e daí no terceiro e quarto dia eu comecei a incentivar eles lá, vai lá, responde e posta o print, daí acelerou cada vez mais e... Tem gente postando coisa até hoje lá dentro do Facebook, tem que fechar o grupo, inclusive. E a segunda coisa foi criar os quizzes, só que aí os quizzes... É, eu não sei se existe essa palavra, né? Acho que existe quatro quizzes. Mas, enfim, o quiz de pontuação, a ideia que eu tive foi botar alguns jabutis no meio. O que são os jabutis? Sabe aquelas perguntas de Detran? Eu lembro quando eu fui fazer minha prova do Detran, que tinha lá, assim, se você vai virar uma esquina e tá passando uma pessoa na rua, o que você faz? Você buzina incansavelmente? Você acelera e atropela a pessoa? Atropela a senhora? Você para e espera a pessoa ou você xinga ele? Tipo assim, as perguntas assim. E o meu quiz foi basicamente isso. Então, tinham várias perguntas lá e eu induzia a responder as pessoas, as pessoas responderem as pesquisas, que quebravam as objeções delas. Então, qual que é a melhor forma de você começar na internet? Ah, como afiliado e ter que investir em tráfego e ter que testar vários produtos. PLR, ter que comprar PLR, ver que não vende, gastar com tráfego. Aí a outra, fazer funil de vendas sem precisar ter conteúdo, audiência, uma puta valorização da pergunta que eu queria que a pessoa respondesse lá, né? Pra poder conscientizar ela. E os jabutis que eu falo no meio, são coisas que eu queria descobrir das pessoas. Então, por exemplo, tinha lá, pergunta número um. Você tá comprometido com o seu resultado durante esse desafio? Tinha quatro respostas. Não, não tô comprometido. Cara, esse desafio tá um saco. Sim, estou comprometido, vale dez pontos. Tipo, se a pessoa acertar, né? Aí, outras alternativas, sei lá. Aí, uma pergunta sobre a aula. O que a teoria do carro vermelho diz? Aí, tipo, tinha uma pergunta assim. Ah, a gente vê mais carro vermelho todo dia. Existem mais carros vermelhos no mundo. Aí, a pergunta certa é. Você tende a ver mais daquilo que você presta atenção. Que era o conteúdo que eu tinha explicado na aula. Aí, o jabuti entra aqui, ó. O que já te fez desistir de viver da internet? E era uma pergunta pra pessoa responder, né? Não era uma alternativa. E aí, a pessoa tinha que ir lá e falar. Ah, falta de ingerência de me mesmo. Sei lá, o print que eu tirei aqui. O cara é meio analfabeto, né? Mas aí, tipo, os caras respondiam. Ah, eu tentei várias vezes. Eu comprei curso, assim, assim, assado. E não dava certo. Então, eu coloquei esses jabutis aqui no meio. Pra entender mais da audiência. Pra entender mais o que eu teria que quebrar de objeção. O que eu mudaria nas próximas aulas. O que eu colocaria como racional no final. Então, eu fui colocando essas perguntas aqui que me ajudaram a pensar. Aí, mais uma pergunta de Detran aqui, né? Então, por que que os negócios digitais fracassam? Porque as pessoas investem pouco em tráfego. Porque você não posta conteúdo o suficiente. Porque tem o fator do ornitorrinco e o fator do tênis vermelho. Sei lá, de uma coisa assim. O fator mercadológico, pessoal. Quem assistiu a aula sabia o que que era, né? Aí, lá. O que que é melhor? É melhor vender pouco e parar de vender. É melhor vender muito e nunca mais vender. Ou vender constantemente e ter crescimento no longo prazo. Tava lá. Resposta pra pessoa. Aí, tipo, avalia 10 pontos as perguntas certas, né? Qual que é o segredo dos negócios multimilhorários? É a mesma coisa, então. Mais uma pergunta aberta aqui, ó. O que é um funil pra você? Um funil é um objetivo ou um utensílio... Porra, mas daí o cara que quebrou. Um funil é um objetivo ou um utensílio cônico destinado a transferência de víctua ou substânica. E aí, tem que ficar para o outro. Tá aí. O que é esse tipo de coisa? Acertou. Tá errado. E aí, mais um jabuti aqui no final, ó. O que te impede de viver da internet hoje? O cara falava, ah, no momento eu sou iniciante. Ah, no momento é dinheiro. Não tenho conhecimento. Tempo. Enfim. Aquele monte de coisa que, no final, eu quebrei como objeções lá, né? Enfim, são os quizzes ali que eu criei que ajudam a gente a entender mais do público que tá participando. Ao mesmo tempo que as pessoas respondem, gera aquela demanda de print no grupo, aquele monte de gente postando, um monte de coleção de respostas que você usa pra guinar o barco se você precisar ao longo da própria aula que você tá criando, né? Ao longo do próprio evento que você tá criando. Uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo, na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube. E lá tem o link pra live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.